O Allsport se apresenta direto do festiário No primeiro tempo eles simplesmente largaram o Wallace e o Monzón E nós jogamos muito curto Para a bola chegar no Wallace se dava 3, 4, 5 toques Ou para chegar no Monzón idêntico Claro que o treinador adversário viu, observou No segundo tempo fecharam as laterais do campo Dificultou um jogo que estava muito bom Eu acho que há muito tempo não deu uma bronca tão grande em um time como eu dei no intervalo Apesar que no segundo tempo não adiantou muito não Mas foi merecido, eu acho que foi justo E para mim foi surpresa pegar o Botar Redondo Eu tinha convicção, certeza que nós íamos pegar o Botar Fogo logo Não, é Botar Redondo, é paciência Jogar, depois pensar em Libertadores Se passarmos Vai ser aquele negócio, chegar aqui na Na sexta-noite, sábado, sei lá quando Para decidir domingo, exatamente como o primeiro turno contra o Vasco É aquele negócio, cara Aqui no futebol do Rio de Janeiro, quem disputa Libertadores é prejudicado Campeonato de 16 clubes Um estado sem estádio Essa maravilha E estamos nós, jogando com casa emprestada Então, vamos, jogando com casa Escuma Sim, jogando grande Sim, jogando grave Sim Obrigado.